São Paulo. É isso aí? Então, por favor, pode soltar a vinheta do nosso convidado. Temos aí? No programa de hoje, um tenente coronel que vai pra cima. O senhor vai fazer aeróbica. O cara é presidente da CPI do MST e ainda vem falar da CPMI de 8 de janeiro. Palmas para o deputado federal, Luciano Zucco. Fala, Luciano Zucco, nosso convidado de hoje. Tudo certo? Pô, Emílio. Tudo tranquilo? Semi-tranquilo, né? Tá com a cara de preocupar, né? Paz, não, eu tô nervoso, tô aqui no programa que eu sempre quis estar, cara. Não, imagina, que programa. Alex, traz uma bebida pra ele. É muito bacana, gente. É o Delário. Traz uma dose de para tudo. Não, é verdade. A gente vai pra entrevista, pra outras reportagens, mas quando tu tem os teus ídolos que realmente passam informação, que pensam como tu pensa, é muito legal. Obrigado, tamo junto. Daniel, Emílio, Alba, Guerre, Sami, tamo junto. Boa, é isso aí. Tamo aí no... E esse livro aqui, que é o De Volta à Cena do Crime, o início do maior desgoverno da história do Brasil. Os caras são muito... Mas você não acha que tá muito cedo? Seis meses, não é? Escreveu rápido. Pouco tempo. Já tava pronto. Você escreveu antes. Você já sabia. Não, isso aí foi em 2010. Em outubro. Tem um dos feras que tá aí, que tá aqui com a gente, Mário Frias, meu irmão. Ô, Frias aí, ó. Fala, Frias. Boa. Um baita parceiro. Na verdade, a gente teve a ideia pra materializar como esses caras são ruins. Como eles não fazem realmente um projeto de país, como eles têm um projeto... O PT, você diz? PT. Mas faz tempo, pô. O Lula Molusco, o Descondenado, porque na verdade a gente acreditava que o nosso presidente Bolsonaro seria reeleito. Enfim, viramos a página, mas a gente viu não só mentira, maldade. E eles, em 100 dias, fizeram um trabalho pra gente. Já conseguimos escrever mais de 200 páginas. E eles conseguiram inaugurar um outdoor, um letreiro. Enfim, é muito ruim isso aí, Emílio, porque as pessoas realmente cada vez mais não acreditam na política, nos políticos. E a gente materializou isso aí pra deixar... E vamos fazer outros pra cada período a gente poder mostrar pra sociedade o quão é importante a gente ter uma gestão legal. Então, agora vai ter essas CPIs lá. Vai ter um monte de CPI lá, mas não vai virar só palanque pra prefeito. O acabouço passou, né? Quando? Passou liso. Não com o meu voto. É importante salientar. Com 300 e poucos. É. Sabe que é bem importante o que o Emílio falou, que vocês estão comentando? Eu acredito que, pelo menos, a CPI do MST... E eu quero mandar um abraço pro Ricardo Salles, que é um parceirão, um cara também muito aguerrido. Pô, Emílio, olha só o que aconteceu hoje. Eu passei em oração ali a ti. Hoje eu acordei extremamente magoado. Veio uma manchete, uma pessoa me perguntando assim, E aí, teu irmão foi demitido? Teu irmão foi demitido porque tu é presidente da CPI? E eu... Irmão demitido? Que papo é esse? O meu irmão... Tem que cuidar pra não se emocionar. O meu irmão com câncer, tratamento de quimioterapia e uma parte canalha da mídia, explora um diário oficial onde ele foi, simplesmente, entrou em licença, tratamento de saúde e os caras exploraram de uma forma nojenta, maldosa. E aí, depois que foram perguntar, começaram com mimimi, pá, não sabíamos, mas nesse momento, quase duas horas da tarde, espero que ele já esteja, que o tratamento tenha dado certo, Mas isso aí é o modelo que eles esperam, que o cara vá pra uma CPI ou pra uma CPMI e que o cara não faça seu trabalho. Só que lá na CPI, que vai investigar invasão de propriedade de terras, criminosos, porque, na verdade, eu gostaria que... Não é a oposição que quer investigar. Que todos nós fôssemos oposição. Se eu perguntar pra ti, pro Daniel, pra qualquer um aqui, todos nós fomos contra esse tipo de crime. Invasão de privacidade, da propriedade privada. É lógico, isso aí não tem, isso aí é o princípio básico da bagaça, o princípio básico é esse, é propriedade privada e liberdade de expressão. Mas é a primeira coisa que os comunas não gostam, é liberdade de expressão e propriedade privada. Pergunta lá pro Lênin. Vai perguntar pro Lênin lá. Tá nos mandamentos, né? É lógico, é a primeira coisa lá, liberdade de expressão, cala a boca e propriedade privada é tudo nós. E a sessão lá, Emílio, a CPI é uma bagunça, tá uma bagunça porque eles estão querendo tumultuar. Só que a gente vai trabalhar, o Salles, como eu disse, é um craque, é um cara que vai fazer uma relatoria efetiva. Já estamos aqui domingo, vamos a presidente prudente, vamos lá verificar as investigações em torno, inclusive, parabenizar o meu amigo de 30 anos, Tarcísio, grande governador, o próprio deputado de Rit, que é o secretário de Segurança, que inclusive prendeu o Zé Rainha, segunda-feira já temos aí uma diligência e vamos pra cima. Quem você acha que financia o MST? Quem tá por trás? Daniel, isso é parte do que a gente vai trabalhar. A gente realmente quer entender os financiadores, entender os incentivadores, entender os omissos, pode ter alguma esfera pública estadual, federal, por que não? Então, é uma forma de responder ao agro, agropecuária, e aqui deixar bem claro que produtor rural é o pequeno, médio, grande, eles tentam com uma narrativa da agricultura familiar. Cara, todos nós somos a favor da agricultura familiar, mas eles querem polemizar. E nós temos um fato concreto, que é a escalada de invasão de propriedades privadas. Pra vocês terem uma ideia, Emílio, só nesses quatro meses, já tem dados ali de mais de 50, acho que eram 56 que estavam ali na CNA, 56 invasões, invasões essas que não chegaram... É porque é política, é política, é política, isso é conversa, isso é conversa mole, isso aí, é isso aí, é conversa mole pra boi do Lula. Há muitos anos é conversa mole, o que o cara faz, o que o cara faz é agora, se você pegar lá agora o PT aí, a carreta furacão, ele dividiu o ministério, então ele faz o seguinte, ele faz, o pequeno agricultor é bacana, e o grande agricultor é fascista. É um alvadão. Ele divide, ele divide a bagaça, sendo que um depende do outro, é tudo a mesma coisa, é o agro. É hipocrisia, eles falaram agora do arroz orgânico, bacana, o arroz orgânico produzido não dura um dia. O arroz orgânico, não convencional, a produção nossa não dura um dia no cenário nacional. E detalhe, eles que falam que são os maiores produtores de arroz orgânico, que o MST não produz nada, não existe assentamento do MST, assentamento é do INCRA. Custa sabe quanto? Em torno, 15, 16 reais. Quem é que vai comprar o quilo de arroz orgânico? Deles. Então é hipocrisia, é demagogia. É conversinha, isso é papo furado, mas o deputado, isso aí ninguém mais acredita. Os caras querem tomar o INCRA, mais ou menos. Quem? Mais ou menos, quem acredita é o cara que usa bonezinho do MST, levou o suco de uva lá para o Salles. Mas eu ia te perguntar o seguinte, hoje de janeiro teve as invasões, tem cara preso até agora. O MST, ele invadiu o INCRA, que é federal, invadiu propriedades privadas, inclusive lugares produtivos, e não tem ninguém preso. Eu queria entender a explicação disso, porque eu acredito que a polícia tenha como cumprir o papel dela. O que você acha que está acontecendo e por que eles não estão presos? Não, e tu falou uma coisa importante. Por que não é considerado um ato antidemocrático eles invadirem, por exemplo, que já ocorreu em outros momentos, que eles invadirem o STF? Eles, MST, invadiu o STF com foesco, não sei o que. 2006. Quando tinha gente lá dentro. Foi em 2006? E não teve essa... Eu não me lembro agora se foi em 2006. Quando foi? Foi em 2006? Foi por aí. Ou foi no Temer? Não, teve lá que eles entraram. Deixa eu fazer o break do Reginaldo. Reginaldo, você quer um break, né Reginaldo? Eu vou dar porque você é um cara muito legal. Cowboy. Senão não daria para você um break. Cowboy de Atibaia. É, o cowboy... Põe o cowboy de Atibaia. Ele, o seu malboro. Ó, maravilhoso. Ele, o malborão. Sem camisa. Um break rapidinho para a rede. O Coronel está aqui conversando com a gente. Pode entrar nas redes sociais. É Coronel Zucco. É isso, Coronel? Arroba Tenente Coronel Zucco. Arroba Tenente Coronel Zucco. Que é no Twitter. No Twitter é... Tem... Tem... Tem céu Zucco. É isso aí. E o livro está aqui na minha mão. Que é Faz o L. A Volta à Cena do Crime. Que é a turma que votou... Aqui um monte fizeram embaixo da mesa. E bastante arrependido. E bastante arrependido. Escondido. Bastante arrependido. Agora estão tudo arrependidos. É. Os caras lá que tinham lá... Tem gente aqui que tinha... Como é que chama lá quando tem o dinheiro lá fora? Que tem a... Offshore. Offshore. Turma do offshore aqui, ó. Tem uns... Porra, tem rico. Tem rico. Tem rico, tem pobre. Eu sou o terceiro. Se veste de humilde... Esses caras agora que o... O Jaiminho... O Jaiminho... Ah, você tem offshore? Vou tomar cada seis meses. Eles estão tão tristes. Porque eles achavam que era o Meirelles. O Mandela. Eles falavam... Não, não, Meirelles vem. Aí vai ser... Eles estão no desespero. Tá aqui, ó. Faz o L. É o selo. Faz o L. Faz o L. Rapaz, que legal. Eles estão assustados. Tá achando o quê? Estão assustados. Eu vou fazer o break rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Vai lá, Reginaldo. Ó, 2006 teve a invasão. 2006, né? E 2014 tentaram também invadir, depredar. Então, a reincidência aí disso. Por que o tratamento é diferente, a gente não sabe. Você teve... Ô, deputado, você teve uma atitude aí. Você cortou o microfone de uma deputada lá, que ela começou... No momento de fala dela, ela ia falar sobre uma investigação. Aqui estamos para falar de outra coisa e tal. Vocês estão agora no modo desoperante que a esquerda faz e sempre praticou com vocês. Esse é o contra-ataque certo que vocês estão? Mas é bem importante deixar muito claro que não foi isso que aconteceu. O deputado Kim, que eu também mando um abraço, deputado Kim da Kataguiri, ele fez uma questão de ódio e é questão de rendimento, né? Dizendo que não poderia ter nenhum tipo de ataque pessoal contra parlamentar, algum tipo de injúria. O assunto era outro. E eles já, exatamente, já mandou. O objeto era outro. E aí, na verdade, começaram, e até é normal, as discussões acaloradas. Desde que não passa por desrespeito. E aí já tinha tido... E, na verdade, quando ela falou, eu tentei argumentar, deputada, vamos focar na pauta, que é invasão de propriedade. Mas ela continuou. E, ao mesmo tempo, depois, eu retornei. Mas isso tudo é narrativa. Inclusive, mandar um recado... É o vitimismo, né? É, mandar um recado para um parceiro dela, José de Abreu, um artista, que andou postando umas porcaria aí, mesmo que cospe na cara das pessoas, eu vou falar para ele, vem cuspir na minha cara. Quem é o deputado? Na minha cara. É o ator. José de Abreu. Não, o José de Abreu. Que se diz corajoso. Não, o José de Abreu é provocador, pô. É, mas é sem vergonha. Mas é provocador. Começou a falar um monte de besteira, um monte de mentira. O que ele falou, o José de Abreu? Ele, primeiro, que ele falou que o irmão do presidente da CPI estaria na Amazônia, lá recebendo um senador, meu irmão, em tratamento de saúde, no hospital, e o cara não tem o mínimo de responsabilidade, de cuidado, de passar matéria. Daniel, assim, eu estou há muito pouco tempo, muito pouco tempo na política. Eu entrei na política, inclusive, por um motivo muito triste. Eu estava servindo no Rio de Janeiro, um amigo meu foi assassinado, né, que foi ser policial. E a partir daquilo ali, Emílio, eu comecei a dar palestras na área de segurança, segurança virtual, para passar para a segurizada, os problemas que tem em relação ao telefone, segurança patrimonial, segurança... Enfim, e um dia o meu líder, o deputado federal, então deputado federal, Bolsonaro, chamou, conversou, e eu falei... Você é bolsonarista, então? Sou bolsonarista, com muito orgulho. Entendi. E ele chegou e falou... Pergunta, eu falei assim, bah, deputado, me desculpa, não conhecia ele, deputado, eu nunca fui nem síndico de prédio, eu, na verdade, não votava, porque eu sempre justificava as votas, eu sempre estava em trânsito militar, e acabei entrando com um intuito de missão, eu estou aqui por um período pequeno, porque a política, o cara tem que ter tesão, o cara tem que ter vontade, e tem que fazer o que é certo, Emílio. Nervos de ar. Vai, vai, vai fazer... Ficar longe da família, longe dos amigos, minha filhota de 17 anos quer happen. Mexe na família, mexeu lá com o teu irmão. Mas é isso aí. A política é assim. Mas o deputado, falando ainda da questão do MST, e o Stedley, ele vai ser ouvido nessa CPI? O Stedley foi pra China. Foi pra China, pô. Põe a carreta. Põe a carreta da China. Olha a carreta da China, custou caro pra caramba A carreta é uma muralha da China Nós pagamos aquele Boeing Foi um Boeing Põe a carreta da China É que demora pra carregar, é muita gente Fala sério Conta aí Olha aí Foi tudo mundo pra China Resultado produtivo Você vê que coisa Dobrou a população da China com isso aí É inacreditável Que beleza E o engraçado é que O engraçado é que Ele poderia ter levado vários Produtores rurais Arroz, soja, carne Porque essa era a intenção até então O que ele passa levando o líder De um movimento Que tem uma escalada de crime E eu acho que foi perguntado aqui Na verdade É uma irresponsabilidade E por que? Se o pessoal que apoiou ele na eleição É porque eles querem cargo Eles querem espaço Não, mas tudo bem Mas isso sempre foi o PT, né? O PT sempre foi sindicatão, né? Bota a turma É a mesma turma de sempre Agora o Lula Ele quer mostrar pro mundo Que ele é o Mandela Ele quer mostrar Porque ele veio com muita raiva Dos políticos, dos políticos também O homem que foi preso E foi solto, pô E foi solto e vai salvar Imagina você ser preso O Marte Ele voltou agora com a vingança Só que vai acabar com todas as coisas Que melhoraram Que é marco de saneamento Que é aquela Esburocratização Todas as coisas Que a gente teve um pequeno ganho Com o Bolsonaro Vai voltar pra trás Isso é que é ruim Não é ser o esquerdo ou direita Eu tenho um posicionamento de direita Conservador, família Tá legal Agora o cara eleito numa majoritária Prefeito, governador e presidente Ele tem que entender Que ele governa pra todo mundo Ele tem que parar de querer Realmente Como ele já declarou Em vários momentos Como o troféu da OTAN Ou o Moro Ou o Zucco Ou quem quer que seja Ele tem que governar pra todo mundo Pra direita Pro centro Pra esquerda Então eu acho que a maturidade Desta política nacional Ela é muito pequena A gente ainda vai Olha, vamos ter que remar muito Emílio Pra ter uma renovação Da renovação Da renovação Em qualquer espectro Se apresentar alguma coisa Da esquerda Que seja bom pra sociedade Vamos aprovar Claro E vice-versa Mas não é isso que eles pensam Não, aí é vingança mesmo Ô Zucco Falando do seu livro aí Faz o L Você tá vendo que tem Muita gente fez o L No governo que tá se arrependendo A Marina Silva E agora o Janones O que você acha aí Da posição deles? É tudo Na política Eu tô Como eu disse Eu tô há pouco tempo Tô aprendendo Ainda E digo assim A gente vê que eles fazem Essas construções Em torno Do objetivo de Perpetuar no poder Então eles fazem As coligações Anteriormente Sem querer saber Se o Daniel É um cara bom Pra pasta da agricultura Se o Emílio É um cara bom Pra pasta da segurança pública Se o Zucco É um cara bom Pra saúde Eles vão montando Um time Pra entrar E dominar Então o que aconteceu Que eles não Não conversaram Não dialogaram Não Não falaram assim Como é que tu pensa Pra trabalhar Na pasta tal Então estão brigando Porque eles não pensam Parecido Eles só pensavam E com todo o respeito Pra tirar o presidente Bolsonaro Essa era a finalidade Mas isso é bom Então mas isso aí Isso aí Vem desde lá atrás Desde a turminha Com o Maia Isso Isso aí Eu vou falar um negócio Pra vocês Isso aí começou Sabe quando No primeiro No primeiro mês Do Bolsonaro Lá Foi as gavetas O STF O esquema O Maia Vai ser a rainha Da Inglaterra Isso Olha o que deu Olha o que deu Olha a consequência Você deu poder Olha a consequência Que deu lá Aquele negócio Que começaram No sapatês Ah vamos aqui Não vai passar nada Não ganhamos Não vai passar nada A gente ganha eleição Lá Soltaram O Barba O Barba veio Tomou conta E agora é a carreta Furacão Que nós vamos ter que pagar Exatamente Tudo imposto Pra cacete Em deputado Olha lá Olha lá Nós vamos ter que pagar Pra essa turma A gente já tava triste Aí Mas isso é bom Pra vocês Sabe por que Isso é bom Pra vocês Eu acredito Na sua opinião Que o Bolsonaro Ainda é o líder Da direita E tal Só que pra vocês É bom Porque ele fica quieto A direita Fica um pouco quieta Não se cria Uma cortina de fumaça E os caras Estão se matando Já sozinhos Seis meses Já estão começando Um da tira Amigo no outro É Eles não tem uma base Eles não tem uma base Forte Pra provar Grandes projetos Essa questão do arcobolso Realmente Tinha uma narrativa Que a gente precisava Ter um limite Um freio E isso aí é importante Mas não era esse Que se apresentou Que tem que ter Um tipo de Um teto de gasto Alguma coisa que limite Ok Todos concordam Mas não era bem esse Que se apresentou E na verdade Por que eu digo Que pode ser feito diferente Pô Tu tem um Paulo Guedes Tu tem um Tarcísio Uma Tereza O cara mandou bem O Mário Frias O gabinete do cara Era bom Fala sério Fala sério Então Infelizmente Olha lá o Mário Uma fera ali O Mário também apanhou Teve três infartos Quase foi no saco Quase empacota Quase empacota Sabe Sabe que ele me falou Agora a gente tava ali Na sala Ele me falou assim Zucão Teve um dia Que eu tive Tinha 350 matérias Só me elogiando E porque eu reclamei Falei Pô Mário me ajuda aí Porque eu não tô acostumado Eu nunca tinha sido Porque eu acho que é bacana Tudo divergido Agora o cara ir pra família O cara ir no pessoal O cara ir inventar Mentir Vai vai Machuca Entendeu E aí ele falou assim Ih rapaz Prepara que Prepara a carcaça Que vem mais É E vou dizer uma coisa Pra você E até a máfia Até a máfia Tem Tem essa Tem essa Essa cultura É uma ética Que tem Não mexe com a família Não toque em nós Vem em mim só Não mexe com a família E você vê que A bandidagem não aceita isso A bandidagem não aceita Mexer com a família Eu até então Você vê que loucura Que tal Eu tava A CPI tava Tava rolando Falaram Pra ter uma ideia Ano passado Outubro e novembro Teve um fato Lá no Rio Grande do Sul Que eu sempre falei Que é legítimo O cidadão de bem Se pronunciar A liberdade de expressão De ir e vir Mas naquele momento Teve duas postagens Do Instagram Que A polícia civil Teria dito Pô Qual é que é Dessa postagem aqui Vamos analisar O próprio chefe de polícia Na época Eu Convidei pra ir na assembleia Eu era deputado Estadual E ele falou assim Não, não Não tem nada Não tem crime Não tem liderança Não tem nada Beleza Tranquilo Vira a página Aí vem novembro Emílio Dezembro, janeiro Fevereiro, março Na semana Você foi nomeado Que eu fui nomeado Presidente da CPI Do MST Puxaram lá Pegaram o negócio Que não Sem perna Em fundamento E botaram Uma beleza Vamos lá Vamos conversar A esfera agora É federal Vamos apresentar Vamos explicar Que aquilo ali foi Algo que não tem fundamento Isso tu entende Vamos ver lá Olha o presida Olha aí Quem que tá aí Presida Caraca O Bolsonaro O Bolsonaro tá assistindo De boa, Emílio O presidente fez uma coisa boa O presidente Não, também não é assim Também não é assim Mas o presidente baixou Baixou imposto Sim Ninguém fez isso Fala um que fez Que baixou imposto Só o Bolsonaro Agora você vai ver O que vem de imposto Você vai ver O que vem de imposto Agora vem Samidana Se prepara, hein Se prepara Se prepara Que vem aí De PIX Contador vai sair caro Vai custar caro E ele é uma coisa Muito legal Botar uma história Foi muito bacana Eu falei pra ele Na época Ele falou Presidente Eu nunca fui nem síndico De prédio Não quero entrar Pra política Todos foram contra E ele falou assim Zucco Ele talvez não lembre Falou assim Zucco Isso aqui é uma missão Já que tu é milico Isso aqui é uma missão Vai lá E responde como uma missão Independente do tempo Que tu vai perdurar Que tu vai ficar Agora ele No dia da eleição Emílio Dia da votação Seis da manhã Toca o meu telefone Assim Bolsonaro E eu Deve ser algum grupo De Tinha uns 40 grupos De WhatsApp Segunda vez Bolsonaro Aí falei Pô Peraí Grupo de WhatsApp Não liga, né Gays 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 Eu leio assim Eu leio assim Você te ligou duas vezes Sabe que o Dalanhão O Dalanhão O Dalanhão Vem amanhã aí É Ele teve O Dalanha Ele teve Averri É outro cara muito bom O Dalanhão Eu nunca tinha feito Campanha política Mário Ele chegou e falou O seguinte pra mim Zucô Ô Zucco Pega tua bandeira Levanta Vai pra frente Do colégio que tu vota E fica lá o dia inteiro Só acaba quando termina Guerreiro Eu peguei Uma bandeira Fiquei o dia inteiro Fiquei pensando assim Pô Será que essa merda da voto O cara Fiquei assim O dia inteiro Mobiliário E fui eleito Deputado estadual Mais votado Por causa do nosso presidente Lógico Todos os gaúchos Que entendem A nossa forma De valores De cultura E ele é um cara Que realmente Tem o meu respeito Minha admiração Eu queria fazer Até uma pergunta A respeito disso Aliás Bolsonaro Presidente Me ajuda né Os caras vão pra cima de mim Queria saber O que o senhor achou Da questão Do Dallagnol Meu menino Que foi completamente Escorraçado Do congresso Vocês tem conversado Sobre isso Se o senhor tá com medo E eu tô um pouco Tá um pouquinho né Esse cara é muito fera Tá com o Moro na mão É muito bom Ele é bom A gente conversa lá no Senado Depois Passa lá Não mas é Tu falou uma coisa importante Esse sentimento de medo né Eu acho que a gente deveria Ter outros sentimentos De orgulho De patriotismo Trabalhar Outras questões Mas sim A gente tem medo Porque Se tu tivesse Realmente Uma justiça Que seguisse todo o trâmite né Se tu tivesse A separação dos poderes Se tu tivesse Um diálogo franco E maduro Mas hoje E eu vou falar do Deltan Eu não o conheço Há muito tempo Mas eu tive Algumas oportunidades Com ele O cara foi lá Pra trabalhar O cara foi lá Pra lutar Ele chegava Na comissão De Constituição e Justiça Porque ele é craque Um ex-procurador federal E eu não sou advogado Emílio Mas pelo que eu entendi Vários Inclusive o próprio Ministro Marco Aurélio Várias interpretações Falaram Que esta punição Esta cassação Ela foi muito errada E aí entra também Uma questão Que pra mim É muito clara Eu acho que quando Ele eleito foi Quem deveria Caçá-lo ou não Era o Congresso É a Câmara E a gente tá vendo Muitas vezes Alguns problemas E de repente O próprio judiciário Toma essa atitude Então mas você sabe O que é ruim Do judiciário fazer isso Eu também não sei Qual é o interesse Qual é o interesse O que não tem Porque falo que o cara Mexeu com os políticos Que agora os políticos Estão dando a volta Igual foi lá na Itália Na operação Mãos Limpas Tem muito braba Mas o que é ruim Pro povo é o seguinte Imagina você Do Paraná Você foi lá Acordou lá no dia Sim Na eleição Falou porra Vou votar no Dallagnon Eu gosto daquele cara O Dallagnon é um cara legal Você foi lá Colocou o votinho Votou sei lá no Lula E no Dallagnon Botou o votinho lá Agora o teu voto Não vale nada Foi excluído Você foi lá O cara fala Pô estamos na democracia Mas esse não valeu Porque não valeu Esse lado não Isso é que é ruim Sendo dos mais votados Isso é que é ruim Se eu não me engano Se eu não me engano No Paraná Ele foi o mais votado O mais votado No Paraná 350 mil votos Sim O cara tem 350 mil votos É o representante dessa turma É o democracia rasgada Não vale nada Mas eu tenho que fazer um Dentro dos elogios Que a gente tem que ter a coerência O próprio presidente da Câmara Arthur Lira Ele sempre se posiciona Protegendo os parlamentares Quando fui nomeado Presidente da CPI Do MST Logicamente que o governo Por si só Deve ter falado E ele não Ele é proponente Ele quer fazer um trabalho sério Então o presidente Foi muito coerente nessa questão Mas o que a gente também vê E aí falando dessa fala É a questão do medo Hoje vários parlamentares Estão receosos de serem envolvidos Nesta CPMI Que está sendo aberta Não por ter estado lá presente Mas por ter falado Que a gente quer coisas Que é um Brasil decente Que é um trabalho decente Todos nós Inclusive eu Sou contra qualquer tipo De ato de vandalismo Os criminosos Devem ser responsabilizados Não pode pegar e abrir isso aí Todo mundo agora Que é Bolsonaro Entendeu? Estou dizendo Eles Pega aquelas pessoas Que cometeram crime E vamos imputar responsabilidade O povo tem medo também Claro Mas isso aí É novela Meu amigo Vai ter duas narrativas Depende do jeito Que o cara for levar Vai ter duas verdades Uma foi o Lula Que é o Uma é o Bolsonaro Que é a vítima Na outra é o Lula Que é a vítima Depende do jeito Quem conta melhor Esse negócio Essa CPI É uma papagaia Lembra lá Tivemos aqui Da Covid A da Covid Foi muito ruim Você lembra É palanque político Exatamente Mas por isso que eu acho Que as CPIs Emílio Elas deveriam ser Mais silenciosas E eu estou tentando fazer Com que a gente trabalhe mais Paute mais Escute mais Investigue mais E tenha menos Paparicação no sentido De mídia Mas infelizmente Como se polariza Tudo Aqui É uma agressão É uma Uma violação Vai ser o dia inteiro Você vai ligar Na Jovem Pan Na CNN Na Band No Inferno Vai ser o dia inteiro Aquela Aquela Papagaiada Não vai pra lugar nenhum Não vai pra lugar nenhum E dependendo como for O cara muda completamente O sentido E a verdade Acha o cartão de vacinação E a verdade A gente não É que nem lá o Petrolão Lembra do Petrolão Quando começou lá Do Lula Que teve 2005 Também não aconteceu nada Aquilo Os caras vão Mas é bom Pra nossa audiência Nós adoramos A audiência É o que a gente mais gosta Tem que dar uma puta audiência Pra gente Mas não resolve o problema É Eu espero que a gente consiga Como eu disse Assim Passar por tudo isso A gente tem lá no Congresso Vários parlamentares Eu estaria errado Se eu fosse nominar Mas várias pessoas Estão trabalhando muito Pra que dê certo A gente vê Sinceridade Verdade Espero que o governo Entenda que já virou A página Que ele tem que entregar Pra sociedade Não é Dando 18 reais De aumento do salário Aumentando o combustível Apresentando Acabou Este projeto Mas enfim Agora é Realmente trabalhar Aprovar o que tiver Que ser aprovado Pro bem da sociedade E ao mesmo tempo Vetar aqueles Que a gente julgue Que não estão Coerentes Com o que a gente precisa Você acha que nessa CPI Do MST Vai surgir alguma coisa Emílio Nós vamos trabalhar Muito Não é pra surgir A intenção é Acabar Com as invasões De propriedades privadas Ou pelo menos Trazer Freios Que podem ser Projetos legislativos Leis que realmente Impeçam Que a gente Veja a insegurança E o medo no campo Nós tivemos Invasões com o uso Da violência Nós já tivemos História Inclusive De policiais mortos Em confronto Com integrantes Que estavam invadindo Que estavam cometendo Crimes Então a intenção É acabar E ao mesmo tempo Trabalhar pautas De uma correta Reforma Agrária De valorização Da agricultura familiar E de ter Como eu disse Uma maior segurança E paz no campo Então mas isso é Meio oficial né O apoio do governo O cara tava lá O estético tava lá Exatamente Tava na comitiva Tem como é Isso é oficialismo Isso é oficial Nós temos Ontem foi votado Um projeto Alinhado com a Feita Parlamentar Do arco Do marco temporal Eu acredito Que qualquer projeto De lei Que chegar na Câmara Federal Que traga Uma maior segurança No campo A sociedade Que é isso Eles vão ter que Inventar roda Pra querer votar Contra Algo que traga Uma maior Digamos assim Um maior controle Do que tá acontecendo Vocês imaginam Hoje que tem Relatos De pessoas com medo De pessoas Que não sabem Se aquela terra dele Aí falam das armas Né Emílio Ah mas o cara tá armado Mas vem cá Não tem que tá armado Não é precisar de CPMI Pra descobrir isso Porque aí Então você descobre Então Ah o MST Não vale nada E é irregular E tá E aí você vai falar Pra quem Tomar uma decisão Aí que tá Se tu tiver Por isso que a gente Precisa esclarecer Tem vários projetos Vou dar um exemplo De um projeto Tem um projeto Que eu apresentei lá Que todo invasor Vai perder O seu Bolsa Família Vai perder A sua indicação De qualquer cargo público Vai ver se o cara Não vai pensar duas vezes Antes de invadir Porque muitos deles Estão nessa teoria Né Outros projetos Que acabam Trazendo aquele tipo De crime Aumentando As penas Em relação ao crime Que chama-se Esbulho Possessório Então Na verdade Nós temos que fazer Ferramentas Pra tentar inibir Pra tentar coibir E Engraçado Deu uma bela caída Nas invasões Desde que foi aberta A CPI É uma acalmada Muito Você vê No governo Bolsonaro Não teve muito né Não teve muita invasão né Muito pouco Menos Do que esses 4, 5 meses Os 4 anos Sim Menos Os caras Fizeram uma Coletiva de imprensa Pra dizer onde invadir Quando invadir É um absurdo né O cara não tem CNPJ Mas tem diretor E Não é A gente mostrou aqui A gente mostrou aqui Simulando Olha agora Era o Abril Vermelho Abril Vermelho Olha estamos aqui agora Vamos invadir Só no nosso país Que o cara marca uma coletiva E ele fala Atenção Nós vamos dizer Que todos os estados Da federação Ainda serão invadidos Ocupação Que eles usam Esse termo mais bonito né Sim Mas era o INCRA lá né Tem perfil oficial Os caras entraram lá no INCRA Eles querem os emprego É Mas invadiram já Tem o Twitter deles Oficial É isso aí Muito bem Vamos agradecer Presença encantadora Ilustre Fantástica ou não Livrinho E o livro Eu já Esse papel aí Eu tô Primeiro tenho que mandar A minha filha de 17 anos Que assiste vocês Todos os dias A Valentina Eu quero agradecer E já convidar Hoje O Mário Frias Ricardo Salles Paulo Bilinski Espero que a Zambelli Seja melhor Talvez compareça também Nós vamos ter um lançamento Lá na Cidade Jardim Na Rua Engenheiro Oscar Americano Número 147 7 da noite O lançamento do livro Faz o L O Mário Frias vai estar lá Com certeza vai estar lotado né Mário Hoje isso? É Hoje Hoje 7 da noite? 7 da noite Lá no shopping Shopping? Onde é? Oscar Americano? Não é um local Não É um local que a gente conseguiu Pra Pra Parar lá Não é um shopping não É uma Então põe o endereço aí Põe lá o endereço lá Pra você Ó Cadê a tela? Põe a tela Põe a tela Põe a tela Eu falei pra ele Bate em pessoa Não na instituição Tá batendo nos milicos Lá tua turma Mas na verdade A instituição Ela é permanente Infelizmente Se tem algum Outro fato isolado De uma pessoa Vai nela Não na instituição Mas Emílio Só pra terminar É Agradecer também O movimento Jovem Direita Brasil A Tatiana Costa Que tá nos ajudando E Se puder divulgar Quem puder acompanhar A CPI do MST Arroba Tenente Coronel Zuc Eu vou agradecer Você é o cara Que tá mandando lá Manda Não, mando nada Ele é o cara Que manda e desmanda Nessa Nessa CPI Porque mandando Mesmo no congresso Quem tá é o STF E o governo Tá difícil ali o negócio Ele é o cara Que puxa Quem vai falar E quem não vai falar Ele tá com o dedo No botão Não fala isso Não fala isso Não é verdade Desliga o botão É o bônus Só com o dedinho No botão Desliga o botão Obrigado viu deputado Um prazer conhecer você Obrigado por você ter vindo Obrigado Boa sorte Então hoje tá todo mundo Convidado lá Obrigado hein Frias Obrigado hein Cuida do coração aí É Boa Então hoje Seis da tarde Sete da noite Tem o lançamento do livro Agora